Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Radzyk, estou com mais um vídeo e hoje estamos com mais um vídeo aqui de uma lista de Dark Souls, Demon's Souls e Bloodborne. Hoje nós vamos escolher aqui as melhores lutas de chefes, porém temos uma condição nessas melhores lutas. Nós vamos escolher as melhores lutas, as melhores boss fights diferentes do game. O que eu quero dizer com isso? São lutas de chefes que não é padrão que a gente tem de Dark Souls. Dark Souls, a maioria das lutas segue uma fórmula, você entra, você luta com o chefe, esse chefe às vezes em alguns jogos tem uma espécie de segunda fase e você mata. Então é sempre a mesma fórmula, a única diferença é claro o estilo do chefe, os movimentos do chefe e etc, que a gente já sabe. Porém existem lutas de chefes que são diferentes, às vezes tem uma estratégia diferente, às vezes tem requisitos diferentes para você poder realizá-la, para poder vencer determinado monstro. E são essas batalhas em questão que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Lembrando, se tem alguma batalha aqui que eu esqueci de falar, que você acha diferente, pode deixar aqui nos comentários. E um recado rápido, que é para você me seguir lá no Instagram, que eu vou fazer um sorteio lá do jogo The Surge. Então me segue lá, o link está aí, é o primeiro na descrição, tá? Então vamos falar aqui das boss fights diferentes de Dark Souls Bloodborne e Demon's Souls. Nós vamos abrir aqui a nossa lista com o poderoso Dragon God. Ou não tão poderoso assim? Na verdade ele é poderoso, porém, o fato em que ele se encontra, ele não é tão poderoso assim. Eu escolhi esse chefe aí de Demon's Souls, por causa óbvio da sua boss fight diferente, do jeito diferente de matar esse chefe. Você simplesmente entra numa área em que você tem que correr até as bestas ali, ou até os arcos gigantes, para poder atirar flecha neste dragão. E assim, né, você fazendo esses dois percursos para atirar as duas flechas e tirando a vida toda daquele bicho, que é o jeito certo de você derrotá-lo. Então você faz isso, vai para o outro lado, desviando sempre das baforadas de fogo. Esse é o desafio da boss fight, não lutar diretamente com o chefe, e sim desviar dos fogos, atingindo o cenário. E assim você consegue dar o ataque final nele, quando ele foi atingido por essas duas flechas. O fato dessa boss fight ser desse jeito, é tudo explicado na história, que é uma espécie de deus que era dourado, um dragão, mas eles tinham medo desse deus despertar. Então, ao mesmo tempo que tinha um templo de adoração a esse dragão, esse templo era uma prisão, caso ele despertasse furioso por algum raio de motivo, teria como pará-lo. E ainda bem que fizeram isso, né, porque a boss fight ficou infinitamente mais fácil. E assim você consegue matar o dragão com uma certa facilidade. Então, essa boss fight aqui é bem peculiar de Demon's Souls e abre aqui a nossa lista. No segundo aqui, nós temos três chefes com o mesmo objetivo. Só que cada um de um jogo é diferente, e só não tem ele no Dark Souls 1 e no Bloodborne. E os chefes em questão é o Old Monkey do Demon's Souls, Half-Life Spear of the Church do Dark Souls 3 da DLC, e o Looking Glass Knight do Dark Souls 2. E bem, esses três chefes estão na mesma categoria pelo fato da sua luta ter uma peculiaridade que os torna interessante. Que, em todos que tem em comum, é o fato de serem invocados outros players para poder lutar como se fosse um chefe. Se você estiver offline, esses players são substituídos para os NPCs, mas o mais interessante de lutar com esses chefes é realmente no modo online. O Old Monkey, ele vai dar o manto ali para um jogador lutar contra o player de Demon's Souls. Lá no Dark Souls 2, o Cavaleiro do Escudo, ele vai sumonar dentro do seu escudo um outro lutador, para lutar junto com esse chefe, esse lutador aí, algum outro jogador do seu mundo lá. E no Dark Souls 3, a gente tem a Covenant para isso, que ele invoca o outro jogador, e assim você luta com esse jogador, e derrotando ele, você derrota o chefe em questão. Em Dark Souls 3, inclusive, era bem mais divertido, ele foi nerfado. Eu não sei se hoje em dia melhorou isso, porque faz muito tempo que eu não faço parte dessa Covenant, mas eu lembro que foi nerfado e era bem mais divertido esse chefe aí, de participar, né, como chefe no Dark Souls 3 na época. Mas esses três chefes estão aqui nessa lista, porque eles invocam outros jogadores para lutar junto, ou no lugar ali, contra a pessoa, contra o jogador em questão, que é bem interessante. Gostaria de ver mais chefes assim, se caso venha ter um Bloodborne 2 ou outros jogos aí da franquia. Outro chefe que está aqui na nossa lista, é um chefe também de Dark Souls 2, que é o Executioner Chariot. E esse chefe, ele tem uma boss fight bem diferente, que você tem que meio que interagir com o cenário para poder lutar com ele. Ele começa rodeando uma parte ali, correndo num cavalo, que vai te dando dano se você for acertado pela carroça. Então você tem que ficar correndo pelo corredor e se escondendo conforme o chefe vai passando. E ao mesmo tempo, derrotar umas carinhas que ficam sumonando caveira e as caveirinhas que ficam toda hora ressuscitando. E assim, né, você chega lá na frente, você consegue fechar o portão e esse Executor aí vai bater no portão e assim você luta com o cavalo, que é o chefe em questão e termina a boss fight enfrentando esse cavalinho aí. Então, é um chefe bem peculiar pela forma de como você chega até ele, de como você tem que lidar com os monstrinhos ali no caminho e assim conseguir parar ele ativando uma alavanca para poder conseguir, enfim, lutar com o chefe. Então, por isso que eu escolhi essa batalha aqui e coloquei nessa lista. Outro chefe aí que segue um esquema um pouco parecido, misturado com o Executioner Shariot e o Dragon God lá do Demon's Souls é o dragão ancião, o Iverniancião lá de Dark Souls 3, lá da área opcional. E ele segue basicamente a mesma fórmula e é um chefe, inclusive, muito fácil, porque você em questão tem que matar todos os inimigos naquele mapa subindo ou simplesmente correndo e chegar lá no topo para poder matar o dragão dando uma espadada na cabeça dele, que é o ponto fraco. E você mata com um hit neste modo. Então, ele também tem uma batalha ali, uma forma de batalha muito diferente que é interação com o cenário para poder chegar até ele e matá-lo. Agora, direto de Bloodborne, temos o Mikolash. Ele, inclusive, veio numa lista aqui de umas boss fights mais chatinhas. Mas ela está aqui nessa lista porque não é porque ela é uma boss fight relativamente boa, e sim também porque é uma boss fight diferente, pelo fato de que você tem que ficar toda hora correndo atrás desse louco do Mikolash para conseguir encurralá-lo ali no caminho e, assim, conseguir atacá-lo e matá-lo. Ele é um chefe que eu acho particularmente meio difícil e, quando você morre, enche o saco e toda hora você tem que ficar correndo atrás dele. Ele fica falando as mesmas frases e, uma hora, você acha ele e você consegue atacá-lo. Então, é uma boss fight aí de perseguição policial, praticamente, e bem diferente ali das boss fights todas ali que a gente tem do Bloodborne. Um chefe aí que também tem uma lore muito triste, uma boss fight que me dá tristeza é o Vendrick. E por quê? O Vendrick, ele era um grande e poderoso monarca, um grande e poderoso rei que se tornou um Undead, que pegou a maldição do Undead, e hoje ele simplesmente vaga andando em círculos com a sua espada. É um chefe que, quando você já entra ali na arena, ele não luta com você, a menos que você o ataque, e ele fica sempre ali andando em círculos. O fato diferencial desta batalha aí é que, para você poder matar ele de uma forma mais fácil, você não consegue à primeira vista, porque você precisa de almas de gigante para conseguir dar dano nele. Tem até como matar ele sem as almas do gigante, mas a defesa dele é absurda, absurdamente alta. Então, você tem que coletar essas almas de gigantes no jogo para assim conseguir dar algum dano decente o suficiente para matar esse chefe. Tem como pré-requisito você conseguir alguns itens conforme você avança no jogo para poder matá-lo. Mas, como eu falei, é possível você matar ele sem pegar essas almas do gigante. Só vai demorar horas e horas. Ele não é um chefe tão difícil, seus movimentos são bem lentos, embora bem fortes. Ele é um chefe que dá para você matar até com um pouco de paciência sem as almas do gigante. Mas, está nessa lista aqui por essa peculiaridade aí das almas. E o outro chefe aqui da nossa lista que não poderia faltar é o berço do caos, Battle of Chaos. E esse chefe aí, para quem já conhece, sabe que eu acho que é um dos boss fights mais diferentes de todo o Dark Souls que a gente tem. Então, ele está aqui nessa lista. Primeiro que ele é um chefe que é uma espécie de inseto que fica lá dentro daquela árvore, daqueles ramos daquela árvore. E o objetivo dessa fase é você ser quase um Diego Hipólito, quase uma Daniela dos Santos, para pular a buraqueira toda. Então, você tem que destruir os dois extremos ali da árvore e assim o mapa começa a ceder, o chão começa a ceder e tudo começa a cair. Então, você tem que saber pular para não cair do nada ali no buraco. É uma boss fight bem chatinha, pelo menos, né? Conforme você destrói um braço, quando você morre, você não precisa destruir aquele braço de novo. Então, ajuda um pouco. Mas, ainda assim, é uma boss fight bem diferente, né? Que é basicamente uma boss fight que vai controlar o seu pulo. Você vai ter que saber pular para poder conseguir chegar nos braços e assim matar lá o bichinho que fica lá no meio da árvore, que é bem patético quando você vê a verdadeira forma dele. Então, Battle of Chaos está aqui nessa lista, porque com certeza é uma das boss fights mais diferentes de Dark Souls. Colocando aqui, rapidinho para vocês, numa menção honrosa, está a Maiden Astrea de Demon's Souls. Eu coloquei ela nessa lista, porque você, para derrotá-la, você não precisa matar ela, né? Pode simplesmente conversar com ela. E não é ela que luta, e sim o seu cavaleiro, o Gaurvilland. Então, é uma batalha um tanto diferente, né? Outro também é a Cursa de Rotterd, que tem uma boss fight diferente, pelo fato de você entrar ali, parece ser uma área normal com alguns inimigos, mas do nada parece aquela árvore grande. E no meio da batalha, ela simplesmente derruba ali o chão, fazendo uma mudança repentina ali de cenário. O que eu acho bem diferentezinho também do que a gente está acostumado. Então, essas daí são menções honrosas que eu deixei aqui para o final. Então, eu quero saber a opinião de vocês aí. Quais são as batalhas de chefes que vocês acham peculiares? Se eu esqueci algumas, espero não ter esquecido, mas pode deixar aqui nos comentários. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram para poder participar do sorteio. Então, eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. É nóis, até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí